Bola e o Fluminense avançando com o Kendo de Canhota, cruzamento é feito no segundo pau, John Arias arrumou pro Paulo Henrique Ganso, de costas pro gol, ajeitou, vem bola pra John Arias, camisa número 21 do Fluminense e Ganso, que passe do Ganso, Arias, golaço, é brabo, gooooool do Tricolor, o gol saiu, finalmente, o gol que o Fluminense tanto precisava, gol de gênios, no plural, ídolos, no plural, um gol genial, sensacional, John Arias, o brabo, tem nome, o colombiano mais amado do Brasil, com um passe sacanagem de Paulo Henrique Ganso, que assistência e o tapa cruzado, ela bate na trave e vai pro fundo do gol do Cássio, a direita do goleirão do Cruzeiro, placar aberto no Maracanã, agora galera, agora 10, 10 minutos do segundo tempo explode, força, glória e tradição, vamos tricolores, reage Fluminense, tá na hora do flusão respirar no Brasileirão, é golaço, fortasso, gol de garra, vibração, um gol com a cara do cimento, CSN, mais do que forte, fortasso, mais do que gol, colasso de Arias, camisa 21, quarto, gol dele no Brasileirão, e no placar da Tupi, Fluminense, futebol, clube, o tetracampeão Fluminense, sai na frente, no Maraca, Fluminense, e um John Arias, Cruzeiro Zero!